Não tinha medo esse Joasley Batista nos negócios e agora com o que aconteceu? Ficou famoso por gravar a S&M e essa história teve início com o negócio do pai seu Lá em Anápolis a Batista sobrinho viu na obra de Brasília uma chance de lucrar Vendia carne para as grandes empreiteiras que faziam a cidade muita gente a trabalhar JBS vem do nome desse homem que no início abadia por dia cinco animais Ninguém dizia que o império gigantesco estaria começando desse jeito em Goiás Mas ele sempre teve faro pra encontrar grandes negócios ele tem muita visão E os seus filhos Zé Mineiro foi treinar com liderança, ousadia e ambição Anos oitenta o Joasley e o Wesley eram típicos meninos agrobós inferior Usavam mullets já desde aquele tempo e do pai ouviam dicas para ser empreendedor O frigorífico se diferenciava por ser rápido e preciso no processo produtor Sua expertise lhes dizia que era hora de dar o pulo do gado como grande investidor Os cinco filhos dos da Batista sobrinho comandavam o negócio e foram buscar Dois mil e cinco o primeiro empréstimo no BNDES pra suíte comprar Com essa empresa que era a Argentina eles viraram internacionais Se o governo ajudar com mais dinheiro a gente pode expandir muito mais Eles estavam certos na aposta de amizade com poder no Planalto Central Em quatro anos doações multiplicaram presidente, senador e deputado federal Meu Deus, essa Brasília linda é mesmo aqui o caminho pra ganhar O apoio certo pra isso, o dinheiro pra política não pode mais faltar Dois mil e sete a JBS foi a primeira empresa do setor a abrir o capital E conseguiu fazer outro grande negócio pra virar um grande nome no cenário mundial Agora o banco BNDES também era investidor em vez de só emprestar E resolveu colocar mais de um bilhão pra suíte americana ajudar a comprar Com essa compra uma grande meta se tornou realidade Liderança é isso aí! Maior empresa de processamento de carne do mundo se tornava ali Fez negócios no Brasil e na Itália, Canadá e na Austrália sempre ia usar Mas de repente num esquema nos estates pode, mas pra ser verdade teve que recuar Governo americano não deixou eles comprarem duas empresas de uma vez Concorrência seria afetada, então com uma só o negócio fez O dinheiro do BNDES tava sempre disponível no Distrito Federal Até a gente duplo eles tinham um sujeito no conselho e no banco estatal No Brasil abertinho incorporaram e nos Estados Unidos outra compra aconteceu A Tempo Sprite foi adquirida e o frango era agora o novo mercado seu Dois mil e doze no Brasil mais aviários eles compraram pra fortalecer Adquiriram a Seara que era grande e mais monopólio ninguém acusou de ser O tempo passa e Joas daí sente falta de alguém de alta classe pra lhe dar a mão Ele conhece a Tizia na Vilas Boas, se oferece vida boa, se casaram com festão O casamento foi capa de jornal e o Joas aí não podia reclamar mais não Tem sucedido no amor e nos negócios mantinha o seu projeto de dominação Comprava imprensas de cosméticos, limpeza, laticínios, biodiesel de transportes e ração Mas pra manter o desempenho esse flagrante diziam que não tinha como ser honesto não A gente tem que praticar corrupção, a gente tem que praticar corrupção Enquanto a gente na surdina molha a mão, o Tony Ramos faz nossa reputação Pro grupo JIS dar mais certo só faltava o Roberto Carlos desrecomendar E o cantor que era vegetariano agora comia um bife que dizia adorar Até a Fátima Bernardes indicava os produtos da Seara quem podia acreditar Que tinha treta nos negócios da empresa, que era orgulho do Brasil quem imagina O JIS tava junto com o Deprest de ABX na lista dos maiores a ganhar Com a ajuda do PNDES foram mais de 8 bilhões só em uma década A Alpa Gatas eles compraram depois e dessa vez foi a caixa a bancar Pagando tudo para só depois de dois anos passarem e começarem a cobrar JIS tinha tanta intimidade com o Portuguinho Henrique Meirelles e Stemmilar Ex-presidente do Banco Central fazia a conversa com o governo muito bem continuar Mas a polícia federal chegava perto e finalmente começava a investigar Porque o grupo tinha tantos benefícios das estatais pra vender e pra comprar E quando a carne fraca estourou o mercado internacional se alvoroçou de vez Mas o presidente logo contemporizou e uma foto com churrasco fez O Joeser já sabia que a polícia tava sendo em um bom advogado e me chamou Marcelo Miller que era amigo que já não saiu da procuradoria e me orientou Pra escapar de parar numa cadeia ele tinha que fazer visitas com um gravador Grampiar futuras pra delatar era hora de amendar o presidente e o senador O Michel Temer não sabia o que fazer quando viu o repórter da televisão Dizendo que o presidente comportava com cala a boca pra Eduardo na prisão Na quinta-feira então às quatro horas todo o povo brasileiro na TV foi assistir Um homem que estava pressionado dizendo que não iria da presidência sair Sentindo o sangue na garganta Temer questionou o áudio que lhe deram para ouvir Chamou de comparrão um empresário que lhe recebeu em casa já na hora de dormir A S disse que era empréstimo de amigo, mas amigo como esse no Davi E a polícia registrou em foto e vídeo, a Araputa pro Tucano não fugiu Quase mil e novecentos candidatos receberam o dinheiro seu E 35% dos deputados o grupo JIS que elegeu O Joesley com os grampos abalou todo o Brasil, mas não ficou pra ver a merda não De Nova York e os estragos acompanha com a certeza de que já negociou o seu perdão Até na hora de soltar pro jornalista a informação que o tornaria delator Joesley teve esperteza pra comprar, milhão de dólares e muito ele lucrou O povo declarava que Joesley era bem esperto e também era o grande vilão E junto com o seu irmão, o Wesley informa que você planeja que ganhou com a traição A gente viu que o crime até compensa se você souber com quem se arrepender Se para o Temer essa bata foi pro prédio, os batistas até agora ninguém vai Prender Se para o Temer essa bata foi pro prédio, os batistas até agora ninguém vai Prender